Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo diversos assuntos importantes, então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. Oração para a devoção privada pedindo a intercessão de Bento XVI O bispo Dom Antônio Carlos, do Rio Grande do Sul, utilizou seu Instagram para publicar uma oração para a devoção privada, pedindo a intercessão do Papa Bento XVI. O pontívio e semérito faleceu no dia 31 de dezembro de 2022. Mas por que uma oração para pedir a intercessão de quem ainda não foi canonizado? Trata-se de uma tradição que acontece sempre que alguém morre com fama de santo. Com a oração, dá-se início a uma devoção, que deve acontecer apenas de forma privada. Assim, se as pessoas alcançarem graças através desta oração, essas graças podem ser levadas em conta em um futuro processo de canonização. O bispo brasileiro afirma que a oração não tem finalidade de culto público e que as graças atribuídas à intercessão de Bento XVI devem ser comunicadas ao vicariato de Roma. Deus eterno e todo-poderoso, que inspirastes no coração do vosso servo, o Papa Bento XVI, o sincero desejo de encontrar-vos e anunciar-vos, tornando-se um humilde cooperador na verdade e oferecendo-se como servo para Cristo e para a Igreja. Fazei com que eu também saiba amar a Igreja de Cristo e possa seguir em minha vida as verdades eternas que ela proclama. Dignai-vos, Senhor, glorificar vosso servo, o Papa Bento XVI, e concedei, por sua intercessão, o favor que agora vos peço. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita só as vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre. Amém. O vídeo de hoje foi esse, galera. Até o próximo. Fiquem com Deus.